Fala galera, você está no Gameplay Regiota, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com GTA V no online pra mostrar mais as novidades da DLC dos golpes, da DLC das Heist estão esperados e hoje eu vou mostrar pra vocês, na verdade agora, eu vou mostrar pra vocês os trajes, os novos trajes que foram liberados com essa atualização então eu vou começar a ver aqui a brincadeira, cheguei numa loja qualquer e vamos... não, botar pra ver as calças não, primeiro eu quero ver as blusas chapéu, não, eu quero fazer como eu sempre faço, de cima pra baixo, olha a mulherzinha aí me olhando, pá e tal cadê? pô, só calça, só tem calça nessa merda, não, me dá aqui uma blusa, eu quero blusa, isso, blusas, vamos começar jaquetas de couro, vamos lá, isso aqui é atualização dos golpes, ó, maneira essa jaqueta aqui, preta longa aqui, gostei, hein né, naipe de bandit, outra jaqueta, também de couro, maneira, gostei tá, isso aqui não tem nada não, normal beleza, então jaquetas são essas duas novas aqui, gostei, gostei mesmo, manhã, gostei vou até ficar com isso aqui, dar uma diferenciada, jaquetas de abrigo, o que que a gente tem de novo? na verdade parece, o que tem estrelinha aparece aqui, né, mas bloquei novos itens, vamos lá camisa arregaçada preta, pô, isso aqui é... qual é dessa? Eu não entendi porque que tem a diferença disso aqui não, mas tudo bem nada de novo nessa, mas é uma coisa diferente, ó, ó, blusas de golpe, opa, temos vários, ó, jaqueta, capuz canela, capuz azul marinho, roupa de bandido essa aqui, né, capuz vermelha, cinza, clara, preta, hum, maneira essa aqui, hein, jaqueta furtiva, essa aqui tá no estilo fino, hein, gostei jaqueta furtiva verde, cinza, bege, moletom folgado, gostei também, aí, esse aqui tá de gogoboy, hein, todo apertadinho, hein, colete de combate floresta, colete de combate bege, colete de combate cinza, combate preto, beleza vou ficar com isso aqui, colete de utilitário, vamos lá, utilitário pesado, preto, caraca, irado utilitário pesado, cinza, utilitário furtivo maneiríssimo camisa, ué, camisa tem mais? além da que eu... que eu vi aqui eu não sei porque tá aparecendo aí paletotinha também, só que eu já vi no outro, ó isso aqui, isso aqui é novo, ó arregaçado, arregaçado preto cinza, azul, pá ó, isso aqui, desleixado, maneiro esse aqui também, hein, gostei eu gosto de... frac? esse aqui já, isso aqui é velho isso aqui tudo é velho já eu acho que vou botar esse desleixado não, vou lançar um jaquetão mesmo, vai me dá a jaqueta aqui gostei dessa aqui, vamos ficar com essa, tá vamos ver as calças então? pra ver calças calças de terno novas liberadas ó calça desleixada azul calça desleixada preta mas isso aqui ficou maneiro leixada bege leixada cinza preta deixa eu ficar com ela, tudo no estilo maneiro ai, tem as calças de golpe caraca, calça de combate preta calça de golpe preta vocês combate aqui, mula dona mas essa aqui de baixo combina melhor beleza vamos então olhar sapatos Bota A gente tem bota surrada preta Bota de piloto preta Ah não, isso aqui é Uma coisa nova Não, nada aqui de novidade não Tênis de skate? Ah, isso aqui não sei porque Bom, chinelo Ah Tá, isso aqui é que eu não tinha visto Ah, não tem novidade não, só tinha essas botas Não dá bota tática É, vamos então olhar Cala a boca assim E acessórios O que a gente tem de acessório aqui diferenciado Ah, fala É sérião que não tem óculos novo, cara Pô, na moral, eles mandam muito mal nos acessórios Não tem uma porra nenhuma Sacanagem Chapéu, chapéu Ah, tem que ter chapéu Fala sério Não tem chapéu novo? Ah, temos capacetes novos Motoqueiro aspe fosco Motoqueiro preto fosco Espelhado brilhante Panheiro Off-road Off-road Gostei de capacetes Pelo menos tinha uns capacetes novos aí Bom, só isso Chapéus especiais Bom, vamos dar uma olhada então Nos trajes aqui completos Pra ver o que eles Tem de novo Ó, uniforme de piloto Não, uniforme de piloto é E aí, isso aqui não é novo não? Ah, é novo, ó Uniforme de piloto preto Maneiro Né? Maneiro esse uniforme de piloto preto aqui Ah, lembrando que agora tem o negócio de trajes salvos Depois eu vou mostrar pra vocês isso Ó, macacões Tem diversos macacões Pros golpes Olha que... Caraca Que maneiro Mano, eu vou comprar tudo, né? Vou comprar tudo, vou comprar tudo Tô aqui, não tô aqui de bobeira, hein? Moleque, Heisenberg, cara Olha isso Moleque, igual o Heisenberg, cara Esse aqui não dá pra falar que não foi É... Em homenagem ao Breaking Bad, cara Não dá, não dá pra não falar Caraca, muito maneiro Ah, gostei Golpe casual Tem, ó O chefe Tá quebrada Normal Sem preocupação Tem mais alguma coisa? Temos Golpe rua Iniciante Iniciante é o da HUD, né? Novato Reforço Aprendiz Eu tô gastando dinheiro, hein? Golpe de combate rua Tiroteio Na briga Pistoleiro e mercenário Combate leve Batedor Ó, ó E essa luva aí? Temos que ver essa luva, hein? Conflito Luta Combate pesado Corpo inteiro Caraca Porradão, hein? Força Arma E a ordem Caraca Tá muito maneiro Golpe manhoso Na cola Na caça Na espreita E assaltante Olha, esse aqui tá cara de estuprador Esse aqui é o estuprador, hein? Golpe furtivo tático Guerrilheiro Agressor Agressor E pinça Golpe rebelde Se achando Lampadate Pegasi Impondo Ué, impondo isso aqui é o nome da ish Gostei mais desse aqui Mais estilo gogoboy Golpe executivo Comprador Segurança Gerente Consultor Golpe bem vestido Richmond Caraca Portola Vespucci Ou Rockford Todo mundo de luva e tal Gostei, bem fino Golpe deleixado Bluff Burro Alta Ou Yankton Golpe minimalista Na manha O cara O malandro E o clássico Golpe smoking Galante Caridade Jantar E baile Já tem muito golpe botoqueiro Colapso Acelerador Metaleiro Maneiro esse E o clube Beleza Eu quero ver agora as luvas Onde estão as luvas? Será que tá nos acessórios? Porque tem luva Não, não quero óculos Eu quero acessórios Acessórios aqui Hum Gravatas Tem diversas gravatas novas Mas eu preciso de uma camisa adequada Tá, me dá luva então Luva Sem luva Luva cirúrgica branca Lá Luva cirúrgica azul Luva Algodão branca Luva coletor de lixo Luva cinza sem dedos Tirado Luva preta Já comprei? Olha só Luva de couro marrom Luva de couro preta Luva de direção marrom Caraca Muito maneiro Galera Vou botar luva de direção preta Luva de couro preto Não Vou direção preta Gostei Gostei aqui do meu De golpe Curtivo tático Não, não Não é isso que eu quero não Eu quero golpe combate pesado Ordem moleque Boladão Boladão Morou? Gostei Bom Vamos então É pra terminar Esse aqui galera Que eu ainda tenho mais coisas pra ver E eu vou ver Mas eu quero dar uma olhada no Nos cortes de cabelo Tá certo? Vamos ver se tem mais algum corte de cabelo Aqui do lado Pra gente fazer essa bagunça Aqui ó Vem comigo Chegou a volta aqui A gente vai logo ali Caramba Esses caras não param de me ligar Porque eles querem me dar missão e tal Eu tô fazendo essas coisas primeiro pra vocês Pra depois começar a fazer as reis O que eu não faço pra vocês hein Podia já estar jogando as reis aqui Mas não Tô gravando o vídeo Mostrando as paradinhas e tal Né Mostrem seu amor aí no No Deixando seu like aí Comentando Vamos lá E não Não é que não É aqui Vamos lá Bob Mullet Ah esse aí é o famoso Neymar Vamos lá Senta aí Vamos ver o que você tem aí Tem algum bagulho Mais de bandido aí Pra gente ficar Um corte diferenciado Ó Diversos cortes novos Acabei de bloquear esse item Como assim? Esse aqui eu já conheço faz tempo É que eu acho que eu nunca Cortei o cabelo Nesse GT aqui Não tem nada de novo Não Barba É não tô vendo nada Diferente não Talvez não tenha lançado Nenhuma novidade Em relação a isso aqui não É Lente Será que lente aqui Lançaram alguma lente nova? Né Não parece que lançaram nada não Pintura facial então Tem nenhuma de bandido não Maquiagem não Maquiagem não É Parece que não tem nada não Bom Galera Esses foram todas as roupas Todos os trajes Irados Que nós temos aqui Para as heists Eu gostei pra caramba das roupas E a gente vai ver mais coisas Nos próximos episódios Tá bom? É Vários vídeos hoje Diversos horários Pra mostrar muitas coisas pra vocês Galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei De ser um vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Vivo Vivos Vivo 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 E aí